Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou responder uma pergunta sobre cravelhas. Falei algo parecido em outro vídeo, mas aqui eu vou me aprofundar tecnicamente numa coisa aqui. Um tanto até que simples. Existem cravelhas que não podem ser ajustadas? Como sempre, agradecimento por nos acompanharem e podem nos enviar um instrumento de vocês para fazer ajuste. De onde vocês estiverem. É só entrar em contato pelo meu WhatsApp, que está aqui na descrição. Que eu passo o endereço, explico o comum para cotar o seu estojo e nos enviar. Eu faço o ajuste, te faço um vídeo explicando o trabalho feito e te envio novamente. Enfim, voltando para cá. A sonorização é aquele ajuste que contempla os 11 itens do instrumento, ou até mais. Isso é um breve resumo, na verdade, seguem até mais coisas. Ajuste de cravelha, pestana, entre outros itens. Só que, às vezes, o músico fala assim, vamos ajustar as mesmas cravelhas? É possível? Quase sempre sim. Existem alguns casos que nós não conseguimos utilizar as mesmas cravelhas. Só um paralelo, já no cavalete eu sempre recomendo trocar. Eu posso esculpí-lo e a gente consiga oferecer um trabalho mais profundo. Mas o que acaba acontecendo aqui? Vamos ver aqui o caso. O instrumento ainda vai ser polido e limpo. A corda lá. O que nós temos aqui? Entre a parede aqui da voluta e a borboleta, nós temos uma medida, certo? Nós temos que ter uma medida aqui. Muito menos não é aconselhado, porque a cravelha vai entrando com o passar do tempo. Só que aqui já está um pouquinho abaixo desta medida. Só que aqui, vamos dar uma olhadinha, ela não está faceada. Então, isso aqui é uma questão, já vou explicar para vocês. Está que ela não está faceada. Então, eu posso fazer ela entrar para ela ficar faceada e eu fazer o trabalho de arredondamento aqui? Posso. Mas eu não sou Deus, eu não consigo colocar medida aqui, eu não consigo inserir material na cravelha. Então, ela vai ter que entrar um pouco mais. Quando ela entrar, o que vai acontecer? Ela vai ficar bem curta aqui. Vai ficar curtíssima aqui. Vai ficar mais ou menos assim. Então, em alguns casos, para você ter um ajuste com as medidas, isso é bom senso, você ter um ajuste com as medidas precisas, nós precisamos trocar a cravelha. Ou seja, em resumo, na maioria esmagadora dos instrumentos que vêm de fábrica, é possível usar a mesma, porque você tem excesso de material. Claro que nós podemos trocar para aprofundar os ajustes, para deixar o material melhor, o material mais bonito. Mas, em muitos dos casos, quando as cravelhas já estão muito curtinhas, muito gastas, eu recomendo a troca, para que a gente consiga ter uma uniformidade. Porque, se não, a gente vai ter um material faltando de um lado, e aí fica com tamanhos desiguais. Bom, quem perguntou, espero que eu tenha conseguido contemplar a sua dúvida. E aí, só para eu não esquecer, esse trabalho deve ser feito em conjunto com os demais itens de ajuste, tá bom? Alma, cravelha, pestana, sonorização e ajuste da distância do estandarte. Desde já, muito obrigado por nos acompanhar.